Agora pessoal, vamos fazer um rango aí, um arrozinho carreteiro, um arroz com carne Já picamos o charque aqui, tá salgando aí, o feijão tá ali Tô na gaveta do Luiz aí, ó, parceirão recebou Vamos picar uma cebolinha aí Daqui a pouco eu vou mostrar o prato pra vocês como é que vai ficar, viu? Vai ficar só o ouro Tá com vermelho ali? Ó, já aí Vamos picar a cebolinha ali Qualificando aí o tempero do almoço O farinha vai ficar chique, hein? Tá com vermelho da hora aí E hoje vai ser um carreteiro aqui que chega de truqueiro e toqueiro Ó, hoje vai ser só o tal do bi trenzeiro Pode desligar lá, mano Pega o vermelho Aí, olha aqui não, aqui Vou dar uma fritada no charque agora A cebolinha dessa fritada ali O meio tá tocando o alho ali, ó Só com alho Vamos botando a cebola agora, o alho Já mais uma fritada agora Aí depois põe o arroz tudo junto aqui Opa Vou cortar a cebolinha aqui e a salsinha Agora pra fazer no arroz aí A gente ia ter comprado um pimentão Mas tava meio feia a verdura da mulher lá Agora vai dar o ouro Beleza, hein? Só dar um pausa aí Aí, agora eu dou uma fritada no arroz com a carne Fica mais soltinho Aí, vem o ovo Vou pôr a água bem pouquinho, devagarinho Vou botar um pouquinho de açafrão, né? Pra quebrar um pouco essa gordura Põe lá, vai pôr Vamos pôr essa fritada Não, eu não É? Pô É de puro Pimentão, reno Pimentão, reno É bom, reno Arrozinho com açafrão é bom Açafrão da terra Pimentão inflamatório Pode pôr lá, pode pôr Pode pôr Pode pôr um pouquinho Pode Pode Aí, tá bom Tá bom Tá bem apimentadinho Toma um pouquinho de água ali Tantinho aqui, ó Pode pôr Aí Nossa, esse cheiro de alho, hein? Tá bom demais, rapaz Show de bola Feijão aqui, deu uma cozinhada Parou, desligou ali, né? Desligou Deixa legal, tá aguado Esse feijão lá, pô Não bota pressão nele Não, só deixa ele dar uma fervidinha ali Pra pegar um caldinho Botamos uma seleta ali, né? Pra não ficar muito sem cor Vamos lá, desligou aqui A verdura Tá boa, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá secando devagarinho Bom, agora o arroz já tá quase cozido Vou botar um cheiro verde aqui no meio Pra dar um gostinho Salsinha, cebolinha Mexer o bicho Só o ouro Não é bem carreteiro não É um arroz com carne O carreteiro Que os tropeiros faziam mesmo É só charque, alho e arroz Sem lavar Era assim que eles Faziam o carreteiro O micro-vivo Aqui a gente fez um arroz com carne Digamos assim, né? Fica mais qualificado Deixa ele dar mais uma enxugadinha Esperar o ovo cozinhar ali Que é fazer um ovinho em cima O feijão já tá pronto Vai ficar da hora Agora aqui eu vou fritar o A cebola do feijão Meu cinegrafista não quer me ajudar Põe o alho aqui dentro, Luiz Pois é, eu vou fritar Põe o alho aqui dentro Põe o alho aqui dentro Salsinha Põe o alho aqui dentro Vem aqui dentro Agora para fritar e a gente põe feijão ali dentro, vamos dar uma fritadinha, cebola com alho aqui, humm esse cheirinho de alho, o arroz está pronto, aí agora misturamos o feijão aqui dentro, feijão com louro, humm o cheirinho está bom, bem caldulento, está ótimo, suculento, o arrozinho está aqui ó, fica só o ovo, meu ovo que não cozinhou muito bem, mas dá para comer, eu gosto de bolinha assim, aí pessoal, então o nosso feijãozinho aí ó, a gente fez aí, demorou nem meia hora, o arrozinho qualificado aí com carne, sol, carne seca, o ovinho cruzido, só o ouro, chique bacanizado demais, humm o que vocês acharam, dá para encarar aí? o Luís está lavando as panelas já lá ó, deixando qualificado assim, para não juntar, não juntar bicharada aí, é isso aí pessoal, isso aqui é a vida da estrada da gente, os parceiros, fomos lá no mercado, compramos umas coisinhas para fazer aí, a panela está livre, o feijão está da hora, agora vamos comer né, buscar aquele guaraná amarelo lá, o Luís não bebe guaraná amarelo não, chique bacanizado né, só o ouro, então aí pessoal, bom apetite, vamos comer a nossa comidinha aqui, que a gente fez aqui, só o ouro ó, chique bacanizado hein, vamos fazer uma saladinha de alface aí também né Luís, gente vocês não estão entendendo, que gostoso que ficou isso aqui hein, humm, muito bom, feijãozinho, caldinho, uma delícia viu, aí, está servido, aí um pedacinho aí, está bom demais né, comidinha feita na hora, fresquinha na gaveta do Luizão aí ó, mas manja viu, que é bom,